É isso aí galera, Anderson Brazio de novo, grande Thiagão aqui, hoje é o famoso dos vídeos aí, rapaziada, não vai ver meu rosto hoje aí, só do Thiagão, né Thiagão? Vamos lá. Vai estar falando do violão, vai lá Thiagão. Estou falando do violão Alonso, é, outro violão Alonso. Para iniciantes esse aí, né? Preto, a gente vai ter preto natural também, ele é um violão, apesar de ser básico, modelo básico para iniciantes, ele já tem muitos detalhes que deixam ele diferente. Certo. Preço. Bonitão né, cor bonita. Tem de preta, cor bonita, legal. Brilhante e tal. Detalzinho e branco. É, as tarraxas dele são moles, que é o que a gente mais procura quando está começando a pegar o violão. Certo. E o maior diferencial desse violão vai ser o tensor, que dificilmente um violão, para iniciantes ele vai ter tensor no braço. Certo. Beleza. Nem sabia que tinha, hein? Bem tranquilo, para quem está começando, o violão é muito macio e tal, né? Muito bom. Beleza. Tira o somzinho dele aí. Vamos lá, vamos ver. Beleza. Beleza. .com.br Valeu. Quero agradecer ao Tiagão que gravou os vídeos aí, Tiagão. Obrigado. Valeu mesmo. Tamo junto aí. Obrigado, hein? Tchau. Tchau.